Ônibus parados e sem passageiros, assim foi amanhã na rodovia dos 40 horas. Motoristas e cobradores paralisaram as atividades em protesto contra os constantes assaltos na área. Segundo o presidente do sindicato da categoria, os bandidos não tem hora para agir. Eles estão fazendo o assalto seja de manhã, seja de tarde, e vem pra cá, às vezes drogado, humilhando os cobradores, humilhando vários pais de famílias que aqui estão trabalhando. A rodovia dos 40 horas não é asfaltada e nem tem policiamento. A paralisação dos rodoviários é para chamar a atenção das autoridades para o problema. Nós queremos, na verdade, que venham pra cá o trailer da polícia militar ou que se garanta dois homens da polícia fazendo uma ronda ostensiva aqui, ou com carro, ou com moto, mas que garanta um pouco de segurança nessa área e, logicamente, aos rodoviários e à população.